Aô, seguidores, tudo bem? Boa tarde pra todos vocês. Enquete super mega atualizadíssima e mais, rapidinha, viu, e mais, a enquete é rapidinha, viu, gente? O décimo segundo paredão do BBB 21 está formado. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu joinha maroto pra fortalecer o nosso canal. A dinâmica da noite começou com o Thiago anunciando que o anjo da semana era autoimune, o que deixou Camila fora da lista dos disponíveis para voto. E em seguida, a líder, Virtube, anunciou suas duas indicações ao paredão. Primeiro Fiuk e depois Gilberto. A casa então votou cada participante em duas pessoas e definiu os dois mais votados. Arthur levou quatro votos e houve um empate, quádruplo. Virtube desempatou entre Caio, João Luiz e Pocah e escolheu Caio para a Berlinda. Arthur e Caio disputaram a prova bate-volta e os crossfiteiros se saiu melhor. Caio Fiuk e Gil estão no paredão, gente. Quem você acha que deve deixar a casa mais vigiada do país? Vote em questão. Quero ver. Vamos lá, começando aqui por Gil do Vigor com 5,14% assumindo a terceira posição. E logo em segundo lugar se encontra Fiuk com 31,00%, ou seja, 31%. Caio Afiune se encontra com 63,86% assumindo a primeira lugar aí para ser eliminado, gente. Caio está sendo pedido para ele ser eliminado do Big Brother Brasil, gente. É isso aí. Caio nesta terça-feira irá deixar o BBB21. Se esse jogo não virar, né, gente? O que acho impossível. Mas deixa a sua opinião porque eu quero ler, beleza?